Mamona Music, o seu bloqueiro de sempre Tama Canaçã, Tama Sabalá, Tama Can Ashtã Vamos na este, está-lhe metendo o Brasil Está-lhe tirando o Brasil Está-lhe metendo o Brasil, ayá tremece o Brasil Está-lhe metendo o Brasil Está-lhe tirando o Brasil Está-lhe metendo o Brasil, ayá tremece o Brasil Mano moça, mano moça, sim que bebe, né? Todo o resto até se bater, né? Agora tá sabalhá, tá sabalhá, chega até no Brasil Tá cana, chega até Portugal, tá? Na comida já tem muito sal Tá sadar, mas não ganho mensal, tá? Ai, 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 cana citra Ai, sabalhá, sabalhá, sabalhita Ai, cana citra, ai, sabalhá, sabalhá, sabalhita Tchê, 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 brú, brú, tu Toma, mano Tcha tcha Esse é novo Brasil minha mana, vai tirar o toque do sabanassa Vem cá na citra, vem essa balita, vem cá na saca, na saca na citra Assim a cabeça me doi Tá lhe metendo o Brasil, tá lhe tirando o Brasil Tá lhe metendo o Brasil, é a do Brasil, é a do Brasil, tchê Tá lhe metendo o Brasil, tá lhe tirando o Brasil Tá lhe metendo o Brasil, é a do Brasil, tchê Tchê Matoizinho DJ Maru Júnior Família que tem Peque Busca As pele lisa Peguei meu WhatsApp Gabino Kekuia Manu Chukida Fidebeck Miro Zez O pai das crianças Teu salone foi um boi Tchale Flow Valente Barbelli Advox E... Brazuca Tchale 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 O seu blogger de sempre